Estamos recebendo aqui no nosso estande do Grupo Independente na Expo Vale Mais ConstruMobil dois dos atores responsáveis por termos essa estrutura, por termos essa feira dois secretários municipais aqui de Lajado, secretário de Obras e Serviços Públicos o Fabiano Bergman, o Medonho e também o secretário de Desenvolvimento Econômico e Agricultura aqui de Lajado, também Turismo, André Bicker para falar sobre essa feira que finalmente vai acontecer duas edições que foram canceladas e agora uma feira conjunta pela primeira vez Expo Vale Mais ConstruMobil Tudo bem com vocês? Bem-vindos, boa tarde Boa tarde Ricardo, boa tarde os ouvintes da Arara Independente Obrigado pelo convite aí, foi bacana a iniciativa a gente se sente acolhido aqui, né? E parabenizando vocês ao estande que é magnífico eu disse para o André agora e o diretor da Independente parabéns aí pelo espaço, coisa mais linda Boa tarde André Boa tarde Ricardo, Gabriela, Fabiano e todos os ouvintes da rádio acho que essa feira ela vem com uma carga muito positiva, né? apesar de talvez essa carga ser decorrente de um período negativo dessa dificuldade de ser realizada em função aí da pandemia de 2020 e 2021, né? ela ter sido lançada, ter sido pensada, mas não pôde ser realizada então a expectativa é muito alta, melhor possível, né? em função da vontade das pessoas de virem para a feira do entusiasmo dos expositores, né? da expectativa que tem de todos esses... de possíveis... a possível geração de negócios então é... a gente sabe que dá uma trabalheira, né Fabiano? e o pessoal do Obras aí pega junto mas a expectativa é a melhor possível aí de... essa feira que está iniciando hoje vamos falar primeiro de obras de organização o que foi feito de melhorias? Fabiano Bergman, Medonho em relação não só aqui dentro no Parque do Imigrante mas eu sei que no entorno também vocês acabam preparando, né? a gente percebeu como a sede do Grupo Independente é frente aqui no Parque do Imigrante, a gente percebe isso e sabe que é costumeiro não é a tua primeira Expo Vale também, né? já teve outras à frente da Secretaria, né? já, sim, sim já tem um pouco de know-how, então o que foi feito dessa vez em relação às últimas edições, Medonho? sim, sim Ricardo, dessa vez aqui foi um pouco mais trabalhoso, né? devido ao tempo que não estava sendo utilizado o parque, né? as alterações, né? né, André, do PPCI a gente estava com uma grande modificação no parque devido aos PPCIs também que foram implantados no novo modificação de escadaria, acesso taludes em grama a alteração das escadas próprias que já tinham elas foram ampliadas e regularizadas no padrão antes era tudo meio fora de padrão e tudo a gente começou, então, a fazer uma análise geral a partir de eletricidade o Carlos Spikman acompanhou também, né? o engenheiro elétrico da prefeitura a equipe do combate do PPCIs que foi contratada especialmente para fazer o PPCI do parque, né? então, começou com tudo isso, né? envolvendo aqui, eu tenho até a relação mais ou menos do que foi feito, né? escadaria, fossa, rebocos das escadas os banheiros, pias, mitórios cercamento, piso do pavilhão 3 a gente adaptou o pavilhão 5, né? que era a gastronomia a outra vez deu bastante problema devido ao excesso ali de restos, né? de sobras não tinha linha de esgoto a gente fez linha de esgoto junto com a CIO planejou o projeto a gente fez tudo ali os pontos de tomada de água luz tudo bem seguro, né? então, são mais de meses já que a gente está trabalhando aqui no parque, né? cuidando de cada detalhe que não deu certo ou quase acertamos na outra mas essa vez a gente queria acertar e já está tudo concluído? sim ontem de tarde a gente fez os últimos ajustes eu fiz por entrega 15 para as 4 da tarde de ontem as últimas pinturas agradecer ao Renner também que fez as últimas pinturas aqui da frente dos quebramolas e as faixas elevadas aqui, né? então, é uma parceria entre todas as secretarias troca do telhado serviço de calhas do pavilhão 1 e 2 principalmente rampas de acessibilidade de vários lugares aqui, né? então, o cadeirante pode ficar tranquilo que vai ter acesso bem tranquilo, né? de acordo com o PPCI pinturas em geral até dos postes de fora muros corimões, né? então, foi detalhes assim que veio surgindo o André vinha passando a equipe da Sil e a Construimóvel vinha nos passando segunda me apavorei um pouco que deu 12 pedidos assim nesse sequência segunda de manhã e a véspera da abertura já estava para hoje, né? então, a gente se preocupa bastante mas as equipes assim da secretaria parabenizando também eles e parabenizando também a equipe terceirizada que eu precisei terceirizar algumas coisas porque a gente não vence realmente cuidar a cidade de mais de 85 mil pessoas hoje aqui em Lajeado 28 bairros e daí vem mais a feira que é instigante e uma coisa muito importante o André citar o André está mais por dentro disso os caras eles apavoraram nos standards que nem o de vocês assim, está lindo a gente convida toda a comunidade vinha aqui presidiar porque os expositores eles foram muito bem eles mataram a pau é, antes eu dei uma volta ali também no pavilhão tem gente aí que, nossa, olha se puxou veio com criatividade tem alguns standards interativos então realmente está muito legal e aí eu já te questiono André o que representa tudo isso para o município de Lajeado o Medonho fala desse trabalho de meses muita demanda chegando 12 de uma vez só e então mostra o quanto vocês trabalharam se empenharam e os expositores estão retribuindo tudo isso a feira nem começou oficialmente mas a gente já consegue sentir que o trabalho até aqui está dando certo é, é uma questão de feira sempre tem essa adrenalina quase que o Fabiano fala porque tem muitas coisas que quando vai fazendo a montagem que tu vai vendo que ainda está faltando então um agradecimento especial para o Fabiano e toda a turma o Fabiano nunca diz não está sempre pronto para ajudar e dar as condições quanto aos stands a gente vê uma preocupação dos expositores em fazer um trabalho diferenciado também então a gente tem que fazer com que o parque esteja cada vez em melhores condições para acompanhar aquilo que os expositores estão fazendo que nem tu dissesse né Gabriela passeando aí pelos pavilhões a gente já vê grande parte dos expositores estão com uma exposição própria não é a montagem padrão básica eles vêm com a sua estrutura aqui a estrutura da rádio é um exemplo disso o quanto é bonita é vistosa e a gente vê vários estandes nesse mesmo padrão naquela expectativa de que acho que que essa feira como eu disse depois de um tempo sem acontecer ela gera uma expectativa para os dois lados para o empreendedor que quer mostrar o seu serviço e para o visitante que vem aqui ver novidades ver produtos bonitos ver o que tem de bom na cidade e também no Vale porque a gente tem vários expositores que não são aqui da cidade mas que enxergam na feira eles eram enlajados um lugar bom para justamente para mostrar o seu potencial para gerar negócios que é cada vez mais o perfil da feira a gente vê feiras outras que tem perfil mais de shows ou perfil mais de entretenimento e aqui cada vez mais claro unindo isso também mas é uma feira que busca gerar negócios gerar desenvolvimento então para a cidade e para os para os empreendedores que participam da feira e claro às vezes até aqueles que não participam acabam se beneficiando porque a cidade ela é potencializada a gente vê muita muita mídia que acaba sendo gerada de forma espontânea nos estandes enfim na feira de pessoas de fora que mostram a força daquilo que está sendo feito na nossa cidade pois aí o que vai ficar da Expo Vale eu sei que nós estamos apenas começando mas o que representa para a economia de lajado a gente falava são 3 anos sem a feira e agora ela volta a acontecer a última edição foi a Construmóbil ainda em 2019 a Expo Vale só lá em 2018 o que fica depois de novos relacionamentos de novos negócios de empresas que de repente vem para cá porque vem isso aqui vem a força pessoas que vem de outras regiões e vem o tamanho do Vale do Taquari através principalmente de lajado mas para quem é secretário de desenvolvimento econômico a representatividade que tem uma Expo Vale é difícil a gente conseguir mensurar isso num valor financeiro mas isso a CIO faz ao final da feira os negócios que geram mas isso que essa exposição essa forma que lajado aparece na mídia é muito difícil a gente conseguir saber o quanto que representa mas posteriormente eu lembro a última Expo Vale com o Valmor com a Aline a gente conversava no final da feira e eles como representantes da organização eles ouvem das pessoas muito mais que nós mas eles ouvem diretamente a vontade que um participante daquela feira já tem fechado praticamente para o próximo ano porque a oportunidade que gera é muito boa então eles fazem vários negócios outros negócios não fecham mas enfim cria oportunidade e é isso que a gente pensa que lajado cada vez mais tem a lucrar que o município lucra com a feira essa exposição essa mostra de qualidade daquilo que é feito aqui e a simples análise dos estandes já mostra isso que a gente participa tu vai em feiras em outros locais e não desqualificando elas mas o que a gente tem aqui é grandioso a gente tem uma mostra claro dentro da ConstruNob mas uma mostra de arquitetura e decoração que é muito forte a gente vê é claro o setor imobiliário em lajado ele está cada vez mais pujante com prédios de cada vez mais qualidade com condomínios fechados com cada vez mais estrutura então isso mostra a força a força do povo de lajado a força do empreendedorismo de lajado então tenho certeza que no final da feira quando a gente olhar a gente vai ter a certeza de que que vários outros negócios podem ser fechados e gente que não está expondo que vem aqui e enxerga em lajado uma possibilidade a força da cidade então essa semana inclusive tinha uma conversa com uma pessoa que era empreendedora na verdade plantava soja arroz em São Borja e é difícil um arrozeiro sair da sua cidade para a diversidade uma cidade empreendedora como lajado e ele vem ele já está no seu segundo negócio aqui e ele diz que a qualidade de vida e as oportunidades que ele disse para o prefeito Marcelo o que eu fizer aqui vai dar certo porque a força de lajado é muito grande então é isso mais ou menos que a gente imagina que a gente possa estar mostrando aí nessa edição da Expo Vale André você comenta dessa visibilidade que lajado recebe dos negócios na feira mas isso tem reflexo na cidade no comércio talvez em hotéis não sei se é o caso mas vocês percebem no período da feira um reflexo também na cidade saindo aqui do parque do imigrante ou se concentra aqui mais acaba concentrando aqui tem um foco maior aqui mas a gente sabe de restaurantes de hotéis os hotéis que acabam tendo muitos expositores aqui que vem de fora estão movimentando restaurante porque aqui a estrutura talvez às vezes não tenha nem como atender todo mundo que está na feira então ele gira a economia e a gente tem outras coisas que nem esse ano a gente tem aqui Avenida do Turismo então também a gente busca fomentar por exemplo o turismo e aqui Avenida do Turismo que não é só de Lajado mas é de todo vale então o que Lajado se beneficia do turismo em todas as cidades da região praticamente porque aqui a gente tem uma rede hoteleira a gente tem uma rede de restaurantes melhor então isso também às vezes um evento ele não movimenta só aquele setor específico ele movimenta toda a roda da economia então seja lá um ambulante que vai estar aqui na frente ou que vai estar numa rua próxima que vai ter oportunidade de pegar aquelas pessoas que estão caminhando vindo para a feira um parque de diversões que vem para cá que acaba gerando não é daqui mas gera ele tem que pagar uma licença para estar aqui dentro então ele enxerga a possibilidade de vir outra vez então é uma série de coisas que demonstram a força da cidade e claro eu particularmente acho que não tem como dizer que o movimento maior não é na feira é na feira sim mas com certeza aquilo que está ao entorno também acaba se beneficiando de uma maneira muito eficiente eu posso até dar um depoimento aqui porque estive há duas semanas lá em Minas Gerais com a comitiva do Cicred e eu sei que uma comitiva de lá está vindo para cá agora claro através do Cicred mas a gente sabe que tem outras empresas ou empresários que se conversam e que acabam vindo programando a sua vinda para Lajado justamente para estar na Expo Vale essa comitiva e cerca de 30 pessoas que vem lá de Minas Gerais e eu já sei a irmã do Medonho foi a primeira funcionária do Cicred a sair aqui da região e ela está lá na cidade de Conselheiro Lafayette numa das agências que tem lá então lá inclusive eles vão fazer algumas ações que viram aqui em Lajado com iluminação de palmeiras que tem na avenida em frente a essa agência dela lá que viram aqui porque a comitiva veio para cá e achou bonito assim como muitas pessoas de lá já vieram para cá e lá as ferras as feiras elas são tipo o Oktoberfest elas são de eventos são de festa e não de negócio como aqui então também vai essa troca de informação de conhecimento ela é muito legal vocês falavam agora há pouco de estandes que estão bonitos olha o que nós temos eu estou olhando aqui para o André e para o Medonho a moldar e pré-moldar ela não fez um estande ela construiu ali uma edificação com pré-moldados é impressionante cada vez mais acho que a concorrência chama isso um quer mostrar mais do que o outro e impactar então por isso que a Expo Vale está cada vez mais bonita Medonho deixa eu voltar a falar contigo porque eu quero saber fica uma equipe de plantão porque daqui a pouco vai ter um problema de iluminação ou de uma escada que deu um problema ou banheiro como é que funciona para vocês também é 24 horas 24 horas não porque a feira não fica esse tempo todo aberto mas tem isso também esse serviço aí que vocês prestam e tem muita demanda que surge ainda ao longo da feira Sim, sim Ricardo que nem agora hoje eu foquei até importante o que o André falou e a Gabriela porque a gente também tem o Cisne Branco que está chegando aí então hoje e ontem de tarde foi o dia de fazer as bases lá embaixo de atracamento desse barco que é enorme também quem vem visitar Lajeado vai ter a oportunidade de ir até Urito Aquari e dar uma volta de barco ali naquela região então tem uma equipe lá embaixo hoje que está saiu daqui a princípio para depois retornar antes à noite e está lá embaixo fazendo puxar cabo elétrico botar água como é que a gente vai fazer para encostar esse barco 42 metros de comprimento por 5 e pouco de largura não é qualquer barquinho pequeno então as equipes elas movimentam e a mesma equipe que eu estou usando lá de eletricistas elas vêm para cá depois também fazer a cobertura tem que se virar nos 30 e fora isso tem todas as demandas da cidade que segue acontecendo é isso aí a gente está com as equipes também fazendo iluminação pública praças e parques que nem nossos parques e nossas praças elas têm também estar atrativo para quem poxa eu cansei de ficar na feira lá eu vou dar uma caminhada agora no parque vai estar bonito também grossadinho bonitas calçadas feitas né então as pinturas de faixa elevada para ter segurança também mas sim Ricardo as equipes vão ficar à disposição aqui começa a feira de manhã a equipe da água a equipe da luz os banheiros principalmente a gente tenta deixar tudo adequado limpo aquela questão de qualquer transtorno de entupimento a gente logo ia ali fazer a questão elétrica muita atenção pra não dar nenhum acidente né é uma feira muito grande muitas muitas muitos estandes tem caso de urgência a gente está ali prontamente pra atender né então a gente vai estar envolvido quase que diariamente aqui sim não esquecendo a nossa cidade mas quando começa a feira a feira até o término dela a gente vai estar com equipes aqui à disposição de toda essa demanda que vai causar nesses 10 dias aí de feira tá certo sei se Ricardo quer acrescentar mais alguma coisa acho que a gente vai falar bastante com o André a gente já tem uma pauta domingo vai estar presente ou não? é falar sobre turismo né vamos ter um programa aqui na Espovalle e a propósito tem pra que você que está nos escutando vai ter muita programação nova porque final de semana a gente tem uma programação mais voltada pra música futebol ou mesmo reprise de programa e como temos a Espovalle e ConstruMobile normalmente a gente faz isso a gente tem programação direto o tempo todo então vai ter programas sobre turismo sobre agricultura a feira dos produtores rurais aqui o pavilhão específico disso de cooperativismo de sessão de negócios de engenharia civil a construção civil aqui em Najada é muito forte da mostra de arquitetura e design então tem vários programas e certamente vamos estar falando com essas duas feras aí pela frente também aqui na nossa programação uma boa feira pra vocês pra todos nós mas Povalle que foi bastante esperada e que finalmente está chegando é isso aí eu queria perder a oportunidade de falar que nós vamos ter esse ano a gente não tem um stand da prefeitura em si mas a gente tem um stand do Promove Lajado vai ter um programa especial sobre isso também e ali tem um passeio virtual que a pessoa entra no carro e faz um passeio virtual por Lajado sem sair do local é uma experiência que fez um sucesso muito grande num evento que foi feito em Porto Alegre e quase foi exigido que o município fizesse a prefeitura fizesse aqui no município então é uma experiência que não precisa pagar nada então quem tiver interesse de saber um pouco daquilo que se faz em Lajado em questão de inovação de tecnologia nós temos aí no Promove um espaço em conjunto com o Sebrae nós temos uma estrutura bem legal e vale a pena agorizada criançada quer ter uma experiência quer ter uma atração diferente fica o convite para conhecer Lajado de forma virtual dentro de um veículo no nosso estante tá certo André, Fabiano obrigada pela presença de vocês obrigado por todo o trabalho e ainda tem muita coisa pela frente feira nem começou nos bastidores já deu muito trabalho mas propriamente abertura oficial hoje à noite e daí como disse o Ricardo a gente vai voltar a se falar aí nos próximos dias sim, sim queria deixar só um abraço especial a toda a equipe da Secretaria ao nosso prefeito municipal Marcelo e a Glaucio que nos dão todas as condições também da gente fazer é o diferente gastos que a gente talvez não tenha contabilizado durante o ano mas agradecer a essas pessoas que nos dão condições de fazer e parabenizar o grupo independente pela cobertura que vocês já estão dias também em foco daqui da divulgação então ela nem começou eles já estão a mil aqui parabéns a vocês também e fiquem à disposição da comunidade valeu secretário de obras e serviços públicos de lajado Fabiano Bergman o medonho e também secretário de desenvolvimento econômico turismo e agricultura de lajado André E aí